Os pedreiros sábios e tolos Uma história que Jesus contou Estes são Samuel e Henrique Eles querem construir uma casa Samuel pensa primeiro onde construir a sua casa e decide que uma rocha deve ser a base Henrique começa a construir em solo de areia Ambos estão começando a construir e suas casas estão começando a ficar cada vez melhores Depois que terminam, os dois se mudam Um dia uma tempestade muito forte chega Quando a água chega a casa de Samuel nada acontece porque ela está construída sobre a rocha A casa de Henrique não consegue resistir a água A areia sobre a qual foi construída se move e a casa desaba Jesus compara Samuel a alguém que ouve as palavras de Deus e age de acordo com elas Ele diz que Samuel é sábio por fazer isso Henrique, por outro lado, é um tolo Assim como quem ouve a palavra de Deus não a leva a sério e não age de acordo com ela Então, vamos lá E aí E aí E aí E aí Obrigado.